Um compromisso com a educação das crianças e com o ensino profissionalizante foi o que destacou o novo ministro da educação que tomou posse nessa quinta-feira Milton Ribeiro é mestre em direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutor em educação pela Universidade de São Paulo No discurso de posse, Milton Ribeiro enfatiçou a valorização do ensino público e do professor na nova gestão O ministro assumiu ainda um compromisso com a educação das crianças e com o ensino profissionalizante Segundo ele, um pedido feito pelo presidente Jair Bolsonaro Através do incentivo a cursos profissionalizantes, desejamos que os jovens tenham uma ponte ao mercado de trabalho Uma via para que atinjam o seu potencial de contribuição para o nosso país Ainda em quarentena no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou tudo por videoconferência e assinou o termo de posse O presidente acredita numa transição tranquila do comando do MEC e disse apostar na capacidade de diálogo do novo ministro para garantir o entendimento entre educadores no país Com toda a certeza, a chegada de um ministro voltado para o diálogo, usando a sua experiência e querendo o melhor para as crianças Esse entendimento se fará presente Bolsonaro também falou da importância de recuperar a autoridade do professor em sala de aula Nós temos que resgatar isso daí Os professores são praticamente os nossos segundos pais São aqueles que nós devemos respeito e reconhecimento